A pior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito Quando você vive sem propósito, você vive sem sentido, sem significado, sem essência Quando você não tem propósito, você vive perdido, aprisionado, você vive enclausurado Você não sabe de fato o que fazer Tem uma história interessante E o Raivos conta que ele estava viajando o mundo inteiro porque o pai dele sempre mandava ele pra conhecer países E ele com 18 anos, ele estava na cobertura do Copacabana Palace Ele estava lá vendo vários outros turistas e de repente ele encontrou um casal bem velhinho, na faixa dos 80 anos, conversando E eles estavam conversando e o senhor falou pra sua esposa Nossa, como eu estou feliz, como eu estou alegre, valeu a pena todo o trabalho da minha vida pra chegar até aqui E ele disse que na hora ele pensou assim, meu, quer dizer que eu vou trabalhar a minha vida toda pra no final voltar pra cá? Mas eu já estou aqui com 18 anos Foi aí que ele decidiu que a vida dele tinha que ter um propósito maior Mark Tawin, ele fala uma frase muito profunda Ele fala, os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasce e o dia que você descobre porque nasceu O dia que você descobre o seu propósito Quando você encontra esse dia e descobre porque o objetivo da sua vida, a sua vida muda Mas o propósito não é algo que você tem uma epifania e de repente descobre O propósito, ele é construído O propósito, ele é feito aos poucos O propósito, ele vai sendo descoberto na jornada O problema é que muita gente fica anestesiada Ai, eu quero o propósito, eu quero o propósito E não faz nada Se você continuar parado ou enclausurado dentro de um quarto Ou tentando transcender, você não vai encontrar o seu propósito O seu propósito, você encontra ele em ação Você encontra ele agindo Você vai encontrar mais seu propósito por exclusão do que por assertividade Vai ser mais assim, eu errei, não é esse Eu vou pro próximo, do que? Ai, descobri meu propósito A descoberta do propósito é quando você deixa de pensar em si e começa a pensar no outro Quando você se conecta com o eco Quando você deixa o ego de olhar só pra si Sabe o Sméagol? My precious Acho que o propósito, ele teria três dimensões A primeira dimensão do propósito é a presença É quando você se conecta consigo mesmo A segunda dimensão do propósito é a empatia Quando você se conecta com o outro A terceira dimensão do propósito é a espiritualidade Quando você se conecta com algo superior Quando você consegue se conectar consigo mesmo Com o outro e com algo superior Você começa a desenvolver a sua interação com as outras pessoas e com o meio Você percebe que você não veio pra essa terra simplesmente pra nascer, reproduzir e morrer A vida vai além disso Nessa lacuna, nesse espaço entre nasce, cresce e morre Tem muita coisa que você pode fazer É o seu legado E isso é o seu propósito Então como é que eu descubro o meu propósito? Propósito, você descobre que alguém tem propósito Primeiro, quando essa pessoa tem coerência Quando ela é coerente com o que ela fala Segundo, quando ela tem uma causa Ela tem uma bandeira Ela defende algo Ela não vive pra atingir só o sucesso Não é só ter dinheiro na conta Vai além Ela tem um objetivo superior Quando você encontra alguém que tem essas duas características É provável que essa pessoa está começando a desenvolver o seu propósito Eu gosto muito de uma frase do Nelson Mandela Ele estava sendo julgado E perguntaram pra ele Você está disposto a ser preso por essa causa? Ele disse assim Não, senhores Essa causa não é algo pela qual eu estou disposto a ser preso É algo pela qual eu estou disposto a morrer Você sabe quando é que você sabe que tem um propósito? Quando você está disposto a morrer por algo Parece mórbido Mas isso é empolgante Isso é inspirador Quando você tem uma causa pela qual você estaria disposto a morrer Quando você olha pra Irmão Senna Luther King Madre Teresa Você fala Nossa, que inspirador Mas o que eles tinham de inspiradores? Eles estavam dispostos a morrer pela causa Tem uma história interessante Apóstolo Paulo Ele estava escrevendo uma carta pra Timóteo Que era o seu pupilo E ele falou a seguinte frase Eu combati o bom combate Acabei a carreira E eu guardei a fé Essa expressão do apóstolo Paulo Me retrata O significado de uma vida com propósito Eu desejo que você encontre E tenha uma vida com propósito Sua vida tem propósito? Queria que você compartilhasse Comenta aqui embaixo O que esse vídeo fez você pensar Quais foram as reflexões que você tirou Quero ouvir sua história Quero comentar Quero conversar com você Me acompanha Fica de olho no próximo vídeo Tchau 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 Tchau